Bom dia, bom dia, nesta linda manhã, neste frio dia, então, né? Nosso bate-papo matinal sobre o que, digamos, nos faz refletir aí, nós que trabalhamos, investimos, produzimos, né? E, novamente, os relatos frustrantes do nosso Rio Grande do Sul, onde o pessoal continua lá em Eldorado, na beira da BR, e, total, digamos assim, falta de estrutura do Estado, né? Assistindo um vídeo que está na nossa rede X, então, não somos nós que estamos falando, e sim o pessoal que está lá, né? Comentando que quem deveria estar nos ajudando, né? No qual pagamos pesados impostos, uma carga tributária pesadíssima, está mais perdida do que o povo, né? Então, vai ser o primeiro relato, né? Paralelo a isso, o Brasil, o nível de Brasil, então, os investimentos estrangeiros, então, tá? Saindo fortemente da Bolsa de Valores do Brasil, o que, naturalmente, nos preocupa, tá? E, paralelo a isso, só para fechar com chave de ouro, nosso bom dia de hoje, notícia também compartilhada bastante na rede X, que o contador de um dos filhos, de um dos políticos mais, digamos assim, clássicos do nosso país, ganhou 600 vezes na loteria, né? Então, só para lhe motivar hoje de manhã, tá? Não no amor, mas, infelizmente, na dor. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.